Você vai conhecer agora a Samanta, uma jovem de 20 anos, moradora de Governador Valadares, que tirou nota mil na redação do Enem 2022. Nota mil! Mil! Alô, Samanta! Nota mil máximo, Alamonier! É isso que eu quero falar do adolescente aqui, ué! A estudante tem deficiência auditiva e mesmo com as dificuldades enfrentadas por ela, conseguiu ser a única do leste de Minas a tirar nota máxima na redação. E o Tomás teve a honra de chegar pertinho dela. Claro, a reportagem está aqui, pode balançar. A aluna nota máxima na redação do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, foi a única estudante do leste mineiro a conquistar mil pontos na redação. Por enquanto, a apuração dos exames aponta a Samanta como a número um na modalidade. A comunidade estuda, assim como eu, apesar da deficiência auditiva ter conquistado a nota máxima na redação do Enem, isso não foi impossível, sabe? É quebrar essa barreira que é impossível. E para entender que é possível para conquistar seu objetivo, porque todos conseguem, mas basta ter foco, comprometimento, responsabilidade, dedicação e que tudo isso vale a pena. Ela conta que a disputa pelo espaço vem desde a deficiência auditiva, que o bullying não foi barreira para a formação dela no ensino médio. Muitas vezes eu sofri bullying entre o período que eu estava no ensino fundamental e médio, mas graças à equipe pedagógica do IFE Campos de Itapira, que interviu no problema, né? Para me dar apoio e para a convivência social de maneira mais saudável e também para me ajudar no meu crescimento acadêmico. 5 milhões de alunos participaram do Enem 2022 e obter a nota máxima na redação, que é a mil, é para poucos. Menos de 100 alunos conseguem essa façanha. Por isso, a Samanta se destacou tanto e hoje ela é a única do leste de Minas Gerais a ter essa nota máxima no Enem. É dedicação, é treino, é repetição, é ter a consciência de que precisa aplicar semanalmente as estratégias que os professores passam. Ela tem uma trajetória de escola pública, ela chegou aqui com uma nota já alta, a gente trabalhou apenas a parte técnica, mas isso é mérito dela. A gente oferece uma qualidade em termos de equipe, em termos de estrutura, mas o diferencial é sempre o aluno. Então, ela é muito capaz. O encontro emocionante com a professora de redação foi um momento de arrepiar. A cena fez lembrar uma frase de Cora Coralina, o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. A Samanta é exemplo de força, de disciplina, de responsabilidade, de comprometimento. A nota é apenas o reflexo dessa pessoa, dessa aluna incrível que ela é. Estamos muito felizes pelo resultado dela. A estudante, que está entre as 30 pessoas no Brasil que tiraram nota mil na redação, escolheu por motivos pessoais a área da medicina. Samanta tem o interesse de ajudar no tratamento de casos semelhantes ao dela. Eu pretendo cursar medicina e depois me especializar em otorrinolaringologia, justamente pela minha própria imparação, ou seja, deficiência auditiva, e para apoiar as pessoas, porque muitos surdos sofrem, e assim, para exercer essa profissão com muito amor. Para essa professora, técnicas e rotina de estudo pode influenciar no aprendizado. O aluno não pode esquecer as cinco competências da redação do Enem. A primeira competência trabalha a parte gramatical. A segunda competência é tema e repertório. A terceira competência, assim, bem resumidamente, a parte argumentativa, seleção de argumentos, as suas justificativas, a comprovação. A quarta competência, ela trabalha os mecanismos de coesão e coerência. E a quinta competência é a proposta de intervenção. E para resolvê-la, é necessário cinco elementos. Um alerta para os estudantes que buscam preparo para os exames, assistindo vídeos na internet. Qual que é o melhor caminho do aluno? Ele procurar, né, um professor, ou procurar aquele influencer que já tem mais tempo, que ele já vai perceber, né, pelos conteúdos, qual o conteúdo que vai ser melhor do que o outro. A você que me manda mensagem aqui, chamando de nota mil. Você viu aí o que é nota mil? Nota mil, Samanta! Beijo no seu coração. E só um recado, acho que posso dar esse recado, né, Jarão? Considerando que eu sou tio da Ana Mayra, que tem deficiência auditiva, né? A Ana que passa por cima de todos os atropelos, os problemas, atropelando tudo aí, e consegue vencer na vida. Uma menina destemida, guerreira, estudiosa, trabalhadeira. Eu vejo ela todo dia sete da manhã, no ponto de ônibus lá, pegando ônibus para ir trabalhar. Isso aí é... Então eu posso dar um recado. Eu tenho lugar de fala aqui. Essa é a frase do momento. Eu tenho lugar de fala. Eu sou tio de alguém que tem deficiência auditiva. A você que comete bullying, eu poderia te chamar de um monte de coisa, mas o protocolo não deixa. Eu só vou te falar uma coisa. Bullying já caiu de moda, filho. Para com isso. Já tá feio. É.